Como é que é meus amigos? Daqui com vocês é Ruben Alves Boica Sejam todos muito bem vindos a um novo episódio de Alan Wake 2 Desse lado espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos Já sabem como é que é rebentar com o like Subscrever o canal se não são subscritos Partilhar o canal com a vossa família e amigos Ok? Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Alan Wake 2 Venham daí meus amigos Let's go guys Bora lá Vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível OIS tal e qual Bora lá Vamos então dar início a isto ok? Let's go guys Bora lá No episódio passado Tivemos nada mais nada menos do que Poet Cinema Finalizámos este dia lá pelos vistos Julgo eu Tivemos lá a cena do crime E agora manda-nos para o Parliament Tower Que é nada mais nada menos Onde nós temos um quarto Onde o Thomas Anne tinha um quarto Onde nós já fomos dar várias vezes Para seguir a nossa história com o Alice Ver coisas sobre a Alice e etc etc E agora temos que ir lá outra vez Mas primeiro temos o Telefonema para atender Por isso Bora lá Sim E temos feito só bife Não temos quase nada E eles andam aí atrás de nós Bora I can't want to say 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 Hello? Hello It wasn't Zane It wasn't Scratch either Huh? You're me? Me? I don't understand There's a lot I don't understand A dark place operates in loops Time is a story I'm calling you from a different point in that story From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will And no, you won't And that is by your own choice What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through You need to go back to the talk show studio basement Get Alice's photos from a shoebox there Before you can go to Parliament Tower You must put the photos into the shoebox At her statue at the plaza To help you, to help Alice To help Saga Anderson I'm my own deus ex machina Really? Huh How many writers does it take to finish a story? One for each draft It's the same writer But in a different point in time I follow the steps he laid out for me Alice's photo from the talk show building basement I had to go back to get them I bring the photos to the shoebox by the statue So that's Nah Se desce Mas como não dá Temos que ir ao Parliament Tower Ele disse que isto ia funcionar em ciclos Mas já sabemos o que é que temos que fazer Para depois, né? Mas como é que vais entrar? O problema está aí Vamos andar aqui a levar com estes gajos Vamos andar aqui a levar com estes gajos Que bromeo, mano Que bromeo, mano E vamos sair Erei Irrigida Não A Ah é assim que a gente lá vai entrar É assim que a gente lá vai entrar Mas e agora como é que a gente faz isto Porão 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 Liga a luz Não há para aqui uma caixa com as fotos da Alice Ou isto não é o porão Supostamente deverá ser Ah deverá ser de certeza Só que não vai ser fácil não é Eles vão nos cair em cima com a certeza Olha 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 Pronto ok Já temos as fotos não é É isso Já temos as fotos E colocá-las na caixa de sapato Era o que dizia Espere Isso não é algo que faz Vais querer andar ao fight Espere 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 Muito velho! Parece chat, mano! Oh, wake, 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 wake! Wake não, velho! E agora? Para onde é que a gente foi? Acho que é por aqui, não é? Ya! Mas não tínhamos que levar uma caixa de sapato? Hã? Não era preciso uma caixa de sapato? Eu realmente já não entendo. Ah, e tal coisa tem que levar uma caixa de sapato? Está bem, velho! Vá uma caixa de sapato! Até aí tudo bem! O problema é o meu arrasto! Vamos ser atacados já aqui à saída? Eu tenho as fotos agora. Eu precisava colocar-as na caixa de sapato pela estatua. Que suave! Grit specialmente! Deixa você me dar para chegar! Ilegal Zimbord eев. Inventiva! Candenите Inventiva! Ilegal Zimbord, Está semesterol! O que é isso? Eu acho que isto vai dar uma grande cegada, mano. Vá à sala do escritório. Eu... Vá à sala do escritório. É um sonho que eu não posso acordar. Eu pensei que eu poderia adicionar Ellen em minhas fotos, mas... Eu não posso. O monstro só continua voltando. Toda noite. Eu... Eu estou muito cansada. Ele está aqui todo o tempo agora. Eu não posso. Eu não posso. Eu fiz uma decisão. Eu não posso. A maioria de vocês não entende. Ele vai se matar, Kevin. Eu não sei. 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 Eu não entendi nada mais, até que ela se rompe. E toda aquela hora, ela pensou que era eu. O Scratch ainda estava aqui. Ele ainda não escapou do lugar escuro. Ele estava esclatando os meus editores de volta. Eu tinha visto isso antes. Isso não era o Scratch. Isso era eu. Ficou em uma luta. Eu me deixei de tentar fixar o manuscrito. Eu era a única que escutasse Alice. Sempre era eu. Eu matou ela. Ficou em volta. Esse é o ritual que te levou. Vos amigos vão encontrar ele quando você morreu. What the fuck? I'm getting off this town. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Vámonos! 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 E aqui está o carro do FBI Vámonos! 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 Neste que Eu brámito os nemes a黑 Gosling, isto me levou divided dentro! Vámonos! Vámonos! Av mim cumplum... Vámonos! 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 A Viviou a Melir! A mío vid potent intestines! Eu não vou lutar de novo, essa vez sabendo o custo muito bem. Outra forma de olhar para isso? Eu trouxe o lugar escuro aqui comigo. Eu nunca tinha saído. Talvez depois disso eu finalmente pudesse. Era uma casa de fuga. Eu não tinha escolha, eu tinha que fazer isso. Isso não fazia-me mais assustado. F*** isso. Isso não é o que eu esperava. A gente vai de� encerrando o ouro A mensagem do livro que o culto do trê é o inimigo de história. Ele é o antigo. A volta brilhante a luz na sua mente brilhante. A espelho-finding tour de Força. O mundo e os personagens se encontram em uníquas e surpreensas maneiras. O overlápses, em particular, são exemplos da tragédia de Saga Luz e a família e a planta comandante de uma mulher que lutou para alcançar suas personalidades e profissionais. A conclusão da trilogia é interessante, Conclusão, em TIRFEST, faz RETURN uma mistura de mistura de fato e ficção. Esse cara não sabe nada, velho. Eu não entendi o que estava acontecendo no meio tempo, mas eu amei todas as coisas. Eu precisava conseguir uma cópia de RETURN. Eu precisava ler o final para ter uma espécie de mudar. Eu estava dentro de Scratches, uma versão perversa da realidade. As pessoas de cidade se desvazaram. Todo e tudo se envolvido em RETURN. Como se havia sido publicado. Eu consegui ver as espécie de pintura da sala de escritoras na foto. É onde eu tinha que ir. Para reivindicar o final de RETURN. Isso é uma história maluca, maluca. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é que ele vai mesmo ser morto pelos bichos? Eu consegui ver as windows da sala de escritoras na foto. É onde eu tinha que ir. Para reivindicar o final de RETURN. É um buracão! É um buraco! Vamos lá! Oh, porra! Eu tinha o livro agora. Eu poderia escrever o meu final para voltar. Eu tinha que chegar à sala de escritora para parar esta história de horror. Sacode-me mesmo um livro de matar velhos! Esse foi um sonho obsessivo, egocentrico. Tudo se envolvendo em um monstro do escritor. E seu último trabalho divino de arte. A novela voltou a verdadeiramente. Ele não vai parar aqui. Ele vai continuar. Eu precisava chegar à sala de escritora. Uma nova conclusão. Era Scratch's insecure need for fame. For praise. Drawn from my psyche. Eu trazeria a sua fantasia que se caia ao redor. Não vou ver mais como é que a gente entrava cá dentro de casa. Isto é o porão. É o porão sim. Pois é por aqui. Pois é por aqui. Fogo, sacode! Eu tenho que encontrar outra maneira dentro. Ah! Pela outra cena, né? Por aqui. Eu acho que era o Scratch a torturar-te Eu já nem me lembro dos caminhos Estou a seguir-me por memória É que ele não tem nada velho, ele não tem nada mesmo Ele não pode fazer grande coisa Ele não tem para onde fugir É, para onde fugir ele tem, é só correr Não é por ali, há de ser por algum lado Ah, caça analfabetos Isto deve estar tudo aberto, não é? Ah, caça analfabetos Oh, caça analfabetos Oh, caça analfabetos É, isso não é fácil, estão a gente andando aqui às voltas Isto é uma grande merda por causa disso Tchau, tchau! Não, Rose, eu não deixei você nenhum mensagem. Só que agora é assim, isso não dá... Para gravar. Não. Até aqui só mesmo para o fim. Tentas aqui fazer o que? Tentas aqui. Tentas aqui. Tentas aqui. Tentas aqui. Tentas aqui. Tentas aqui. Tentas. Tentas aqui. O que é a questão? Agora vem o fim do rime Obrigado, Ati Estava aqui Eu precisava escrever o final Eu só tive uma chance de conseguir isso Eu precisava de um final que tomou tudo já em retorno e a extender para uma conclusão que nos salvaria. Só o final perfeito funcionaria O livro Return realizado em minha obra de arte divina e definitiva constituantes ao povo de Bright Falls e com o tempo ele se espalharia e a celebração alcançaria todo o mundo E escrevo o final Não O final de retorno foi uma festa eterno que continuaria a se espalhar no momento e a vez que Scratch ia se encarar o mundo em seu sonho Eu tive que parar de acontecer Eu tinha que escrever um capítulo mais para o retorno, um endereço perfeito que nos salvaria. Eu era o único que poderia escrever. Tudo dependia sobre isso, sobre mim. Qualquer um segundo de que o Scratch brilheia por essa porta para me impedir. Cada pedaço do meu cérebro. De repente se sentiu impossível. Algo se derrubou na sala, veio para mim. Uma ideia. Ainda por cima tem de ser visto de lá. Eles precisam sobreviver. Não negociável. Não apenas eles. Temos de tentar salvar todos. O endereço tem de ser escuro, não importa o que. Quanto mais pessoas que salvamos, mais maior o custo. E o herói deve pagar o preço. As escalas sempre precisam se equilibrar. O final da história de terror para salvar todo o mundo. A figura heróica precisa pagar o preço. Algo se sentiu diferente. Nunca tinha visto-me em uma visão antes. Mas ela funcionava. Saga e eu, ambos, estavam no centro da história. Ela era agora minha coautora. Esse foi o começo do final. Nós fomos personagens em uma história horror, carregando somente para a finalidade. Nós ainda não tínhamos tudo que precisávamos. Isso não funcionaria sem o clicker. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.